Olá, esse é o Capitulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor não esqueça do like e dos comentários, porque são muito importantes. Vamos ao vídeo? Ivan briga com outro detento, nisso ele o ameaça com uma faca e um dos detentos ajuda o Ivan. A polícia chega e o leva para a sala do delegado. Assim que ele chega na sala do delegado, ele vê a Marion e o delegado diz que o Ivan está solto, que o juiz autorizou a saída do Ivan. O Ivan fica muito feliz e agradece a Marion. Na casa da Paula e do Daniel, Vidal está lá e o Daniel diz que precisa da ajuda do Vidal e o Vidal diz que no que puder ajudar ele irá ajudar sim. O Daniel diz que precisa que o Vidal consiga com o banco o número do computador que foi feito a transferência do dinheiro do fundo de pensão para a conta do Daniel no exterior. E o Vidal diz que acha que consegue, ele conhece os diretores do banco e também a conta da empresa, ele acha que ele consegue, só que ele diz que não vai ser a tempo, né, da reunião para definir quem ficará no cargo que era do Daniel. E o Daniel diz que não tem mais interesse em voltar e trabalhar no grupo Cavalcante, só em provar a sua inocência. E o Vidal diz, o Antenor comentou que vocês brigaram e ele anda magoado, muito chateado, está muito abatido. E o Daniel diz, não me importa como ele esteja. E nós não brigamos, nós rompemos. Eu nunca voltarei a trabalhar no grupo Cavalcante. Enquanto isso, Antenor está pensando na Lúcia e a Lúcia pensando no Antenor. Ali no escritório, Odete e Sheila estão conversando e nisso uma senhora chega para falar com o Rodrigo. E a Sheila pergunta quem é aquela mulher e a Odete conta que o Rodrigo está tentando encontrar uma nova cozinheira para a casa do Antenor. E a Sheila pergunta por que a Lúcia não está cuidando disso? E a Odete diz que a Lúcia e o Antenor romperam, que a Lúcia até saiu de casa e que o Antenor também brigou feio com o Daniel. E que a Lúcia saiu de casa e brigou com o Antenor por causa do Daniel. Nisso, Sheila corre contar para o Olavo que a Lúcia saiu de casa, brigou com o Antenor e que o Daniel também brigou com o Antenor e que o negócio foi sério. E a Sheila ainda diz para o Olavo convidar o Antenor para jantar porque ele está sem cozinheira porque a Zoraide foi embora para Boston com a Ana Luíza. Nisso, Olavo agradece as informações e o Lutero entra ali para conversar com o Olavo. O Lutero diz para o Olavo que ele está organizando um jantar com os acionistas para conseguir os votos para o Olavo assumir o cargo que era do Daniel na votação que terá ali na diretoria do grupo Cavalcante. Olavo diz que é ótimo. E Olavo conta para o Lutero que o Antenor rompeu com o Daniel e com a Lúcia também e que ele está precisando de uma cozinheira. E que seria muito bom eles terem olhos e ouvidos dentro da casa do Antenor para saber o motivo da briga do Antenor com o Daniel e saber tudo o que acontece na casa do Antenor. E o Lutero diz que se o Olavo fosse mais comportado ele já estaria casado com Alice e teria essa pessoa de confiança porque Alice iria contratar um cozinheiro muito bom de plena confiança que trabalhou anos para eles e que essa pessoa poderia sim trabalhar na casa do Antenor. Enquanto isso Antenor chega na casa da Hermínia para falar com a Lúcia Hermínia diz que a Lúcia está no quarto e ela vai avisar que o Antenor está ali. Lúcia está no quarto Hermínia chega e diz que o Antenor está na sala. Hermínia pergunta se a Lúcia vai descer para falar com o Antenor ou ela manda o Antenor subir no quarto da Lúcia. A Lúcia diz que nenhuma das duas opções não. E se a Hermínia quer ela bem é para a Hermínia falar para o Antenor ir embora e não procurar a Lúcia nunca mais porque a Lúcia nunca mais quer ver o Antenor porque o Antenor traiu a confiança dela. Enquanto isso Clemente chega e conversa ali com o Antenor. O Antenor pede desculpas por chegar sem avisar e o Clemente diz que não tem que pedir desculpas porque é um albergue ali. Eles recebem todo tipo de pessoa nisso. Hermínia chega ali na sala e diz para o Antenor que a Lúcia não vai descer para falar com ele não. E o Antenor pede com licença para ele subir falar com a Lúcia. E a Hermínia diz não, não, não. Ela não quer mais ver você. Ela não quer falar com você. E o Antenor diz se entende. Eu gostaria muito de falar com a Lúcia. Eu precisaria me explicar para ela. E a Hermínia diz eu acho que a Lúcia precisa de um tempo para refletir. Um tempo para ela, sabe? E o Clemente diz ela falou isso, Hermínia? O que ela falou? E a Hermínia diz ela não falou isso, mas é o que eu acho. Na verdade ela falou que não quer ver mais você, Antenor. Nunca mais. E Antenor sai muito magoado, quase chorando. Assim que o Antenor sai, a Hermínia pergunta o porquê o Clemente o tratou tão mal. E o Clemente diz que o Antenor magoou muito a Lúcia. E a Hermínia diz para o Clemente que viu nos olhos da Lúcia que ela ainda ama o Antenor. E que isso que o Clemente está fazendo não vai ajudar em nada a Lúcia, porque ela está sofrendo pela falta do Antenor. Olavo vai conversar com a Alice e pergunta sobre esse cozinheiro de confiança que ela tem. E ela diz que ele adora ela, que faz tudo por ela e que assim que ela voltou de Londres, ele a procurou. E o Olavo pergunta se ele ainda está disponível. E a Alice diz que ele trabalha, mas está insatisfeito. E que se ela o convidar, é claro que ele fará o que eles quiserem. E o Olavo diz, ótimo, mas você não pode recomendar ele para o Antenor. Porque eu quero que ele trabalhe na casa do Antenor. Ele será nossos olhos e ouvidos na casa do Antenor, entendeu? Será um trunfo nas nossas mãos. E nisso a Alice diz que falará com ele, sim. E o Olavo diz para a Alice mandar esse chefe até o escritório do Antenor para falar com o Rodrigo, como se fosse iniciativa dele. Aí se o Rodrigo o contratar e a Alice diz, claro que ele irá contratar ele. Melhor currículo que o dele, não haverá. E na casa da Marião Marião e Ivan chegam lá e o Cláudio diz, então você vai morar aqui agora, Ivan? Ivan diz sim, né? E a Marião diz, claro, ele precisava de residência fixa. E eu menti. Disse que ele nunca saiu da casa da mamãezinha, né? Mas você se comporte, hein, Ivan? Entendeu? Ivan diz, tá bom. Tá bom e você, hein? Me ajudou, não foi? E a Marião diz, é, eu cumpri a minha parte agora você cumpre a tua parte, tá bom? Porque eu nem imagino que você possa ter feito. Porque eu fiquei sabendo na delegacia que você brigou com a Thaís e até bateu nela. Eu acho que você que a matou. E o Ivan diz, eu não. Não, nunca mais repita o nome dela. Porque eu amava como eu nunca amei ninguém. E se alguém fez alguma coisa de errado aqui? Se alguém foi você? Porque ela sabia de todos os seus podres. Ivan começa a querer falar tudo o que ele sabe da Marião. E a Marião manda ele calar a boca, porque o Cláudio não está ali para ouvir a briga deles. E diz pro Ivan que ela fez a parte dela. Agora ele que faça a parte dele fique de boca fechada. E o Ivan diz pra Marião não botar o Olavo na jogada. E a Marião diz que não vai fazer isso, porque o Olavo vai matar ela quando souber que o Ivan está morando lá novamente. Nisso, Ivan diz que vai pra praia. E a Marião diz que tomara que ele se afogue. Na delegacia, o delegado L está conversando com outro policial. E ele diz que o Ivan agora está liberado, mas que não está livre das suspeitas, não. Mas pra ele, o principal suspeito é a Paula, que ele acha e acredita que foi a Paula que matou a Thaís. E nesse outro policial fala do Antenor, pergunta o que o delegado acha das acusações que o Ivan fez sobre o Antenor. E o delegado diz que será muito interessante o depoimento do Antenor, que irá esclarecer muitas coisas. Mas para ele, a principal suspeita é a Paula. Sim. E nisso, chega o porteiro, que trabalhava no hotel, onde a Thaís e o Ivan se hospedaram. Naquele dia que a Paula chegou lá para falar com a Thaís. E o porteiro diz que ouviu uma discussão entre as gêmeas, onde a Paula dizia pra Thaís que tinha vontade de matar ela. E queria matar ela. Assim que o porteiro conta pro delegado que ele ouviu sim a Paula dizer que queria matar a Thaís. Assim que o porteiro sai da sala, do delegado, aquele jornalista amigo da Marion está ali e o outro policial faz sinal pra ele para falar com aquele porteiro. O jornalista se aproxima do porteiro e diz que gostaria de falar com ele sobre o depoimento que ele deu sobre a morte da Thaís, que seria bom ser uma foto dele no jornal. E nisso, o porteiro vai conversar com o repórter. Enquanto isso, o Ivan está na praia e se encontra ali com a Tati. E diz pra Tati que precisa de uma ajudinha dela, que ele precisa entrar no apê que ele morava ali do Jader pra pegar umas paradas dele. E a Tati diz que não quer confusão pro lado dela, não. E o Ivan diz que é moleza porque ele não pode se encontrar com o Jader porque senão o Jader vai contar pro Olavo que ele saiu da cadeia. E se ele encontrar o Olavo, sim, ele vai preso de novo nisso. A Tati diz que não quer confusão de jeito nenhum. E o Ivan diz que é moleza porque ela sempre está na casa da Bebel. E nisso, o Ivan diz pra Tati não contar pra Bebel que ela viu o Ivan porque a Bebel pode contar pro Olavo. E a Tati diz que a Bebel está com mais ódio do Olavo do que ele está dela. E a Tati diz que a Bebel está com muito ódio do Olavo porque ele rompeu com ela e ela voltou pro calçadão. E o Ivan diz melhor, melhor. Tive uma ideia ótima. Marca um encontro entre a Bebel e eu. Eu preciso conversar com a Bebel. A gente precisa derrubar o Olavo. Enquanto isso, Nelly e Camila estão conversando. E a Camila diz que o Fred não quis reatar. Diz que eles precisam ficar mais um tempo longe de um do outro. E a Nelly diz eu não acredito que ele se influencia pela aquela irmã dele desse jeito. E a Camila diz que aconteceu outra coisa depois que eu saí de casa. E a culpa não foi toda dela, não. é que o Matheus me convidou pra uma festa e acabou acontecendo um beijo entre eu e o Matheus. E o Fred chegou bem na hora e viu. E a Nelly vai para falar e a Camila diz não, não, não fala nada por favor eu já estou me sentindo mal o suficiente. E a Nelly diz não, não, não. Eu só quero dizer que eu estou aqui do seu lado pra decisão que você tomar você pode contar comigo. E a Camila agradece o apoio da Nelly. E nisso a Camila diz que quem sabe foi bom mesmo o Fred ter visto o beijo dela e do Matheus porque ele precisa saber que ela ainda está confusa porque ela gosta muito do Fred mas o beijo do Matheus mexeu muito com ela. Enquanto isso na sala do Fred a Fernanda chega lá e diz então quer dizer que você não reatou com a Camila não? E o Fred diz que não e nisso a Fernanda convida ele pra ir pro cinema e diz que não está com cabeça pra isso que ele está se sentindo péssimo que ele não quer fazer nada. E nisso a Fernanda diz já sei vamos pra Angra você mergulha e você vai se sentir bem melhor e o Fred diz acho que seria muito bom mesmo assim eu iria relaxar um pouco. Enquanto no Copa Mar Gustavo pergunta pro seu pacífico se ele sabe de algum apartamento que esteja pra alugar ali no Copa Mar porque ele está pensando em morar com a Gilda mas não é pro seu pacífico contar pra dona Irassema nisso Nelly se aproxima e diz que gostaria de fazer uma pergunta pro Gustavo e ela pergunta se a Helena aquela moça que estava com o Heitor é a nova namorada do Heitor e o Gustavo diz que não se sente à vontade em responder nisso Gustavo chega no apartamento e conta pro Heitor que a Nelly perguntou e o Heitor diz que nunca deu esperanças para a Nelly e o Gustavo diz é mas quando elas encasquetam não adianta falar que não quer mais que elas continuam teimando e nisso o Heitor diz eu não quero ser indiscreto mas você não acha que o seu pedido de casamento pra Gilda foi muito rápido porque você me deixou bem claro que você amava a Dinora ainda que estava pensando em voltar com ela e na primeira besteira que ela faz dez minutos depois tu pede a Gilda em casamento e o Gustavo diz que não 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 que ele fez o certo porque a Dinora aprontou muito e ele nunca mais vai voltar porque a Dinora vai recomeçar a vida dele com a Gilda Gustavo vai na casa da Gilda e diz que ainda vai demorar pra eles poderem se casar tem que esperar a separação dele da Dinora sair mas ele já está vendo o apartamento pra eles nisso a Gilda diz pena não poder casar numa igreja de véu grinaldo vestido de noiva flores e o Gustavo então diz que podem sim porque ele e a Dinora nunca se casaram na igreja que se ajuda faz questão nisso a Gilda fica super feliz fazendo planos para o casamento deles nisso a Iracema vai e conta pra Dinora que ouviu a Otília comentar na portaria com seu pacífico que o Gustavo e a Gilda vão se casar numa igreja que a Gilda quer casar de véu e grinaldo assim que a Iracema conta pra Dinora a Dinora diz que não que isso ela não vai aceitar que ela vai dar um jeito para que esse casamento não aconteça enquanto isso no escritório do Antenor Rodrigo diz que já escolheu um cozinheiro para trabalhar para o Antenor que é o Ismael justo aquele que o Olavo vai por lá dentro da casa do Antenor para espionar isso o Antenor fala com o cozinheiro e diz que ele está contratado logo em seguida o cozinheiro vai agradecer a indicação da Alice e sua Alice apresenta o Ismael cozinheiro para o Olavo e o Olavo diz pra ele não comentar com o Antenor que ele conhece a Alice o Lutero e o Olavo e que se ele fizer tudo direitinho ele nunca mais terá problemas com o dinheiro enquanto isso o Fred chega em casa Fernanda veste um biquini bem pequenininho e fica desfilando na frente do Fred perguntando o que ele acha e o Fred diz eu só acho que é pequeno e a Fernanda diz aí você acha que eu engordei foi e o Fred diz não claro que eu nunca falaria isso e só ela fica se mostrando novamente pergunta o que o Fred achou e diz que ele pode dizer qualquer coisa e o Fred diz sabe o que eu acho eu acho que você está querendo elogio mas você precisa arrumar um namorado para esse tipo de elogio que você quer tá porque elogio de irmão não vale o Fred sai e ela fica dizendo eu quero você seu idiota será que você não percebe enquanto isso Joana conta para a Úrsula que ela conseguiu cinco mil reais para dar para o cadelão com o Rodrigo e que ela está indo se encontrar com o cadelão naquele momento Úrsula diz para Joana tomar cuidado Joana vai para se encontrar com o cadelão e o Cássio vê ela saindo do hotel e o Cássio segue a Joana Joana se encontra com o cadelão em um beco e o Cássio fica só de olho de longe e a Joana e o cadelão e o cadelão não vêem o Cássio nisso a Joana entrega os cinco mil reais para o cadelão e diz que queria uma garantia de que o cadelão não fosse mais perturbá-la e o cadelão dá um beijo no rosto da Joana e diz que não tem garantia nenhuma a única garantia é que ela não vai morrer agora nisso Joana fica arrasada assim que o cadelão sai Cássio chega rapidamente e diz o que aconteceu aqui eu preciso de uma explicação nisso Joana e Cássio vão para o apartamento do Cássio e a Joana conta tudo Joana conta que o cadelão começou a perseguir ela em todos os lugares e pedir dinheiro e ainda ela diz que um dia ele descobriu que o Cássio era dono do restaurante e exigiu que ela pegasse cinco mil do caixa do Cássio ela diz que não teve coragem e o cadelão diz que se ela não fizesse isso ele iria matar o Cássio e se ela chamasse a polícia ele iria matar ela e a família dela Joana diz que estava desesperada e que viveu um pesadelo mas que finalmente acabou porque assim que ela conseguiu o dinheiro emprestado para pagar o cadelão o Cássio poderá ficar tranquilo nisso Joana acha que o Cássio rompeu com ela e diz que deseja tudo de bom para o Cássio que ele encontre uma pessoa que só dê alegrias para ele e não incomodação como ela deu e nisso o Cássio diz que não vai largar a Joana não porque ela é a mulher dele e que só de pensar em tudo que ela passou e não contou para ele ele fica desesperado e ele quer cuidar e proteger a Joana e ele pede que a Joana nunca mais esconde nada dele enquanto isso no outro dia Ivan chega na casa da Bebel para conversar com ela e a Bebel diz que não queria papo com o Ivan não porque ele é igual ao Olavo os dois não prestam e Ivan diz que não tem nada a ver com o Olavo e que se a Bebel ficar do lado dele ele e a Bebel juntos poderão se vingar e dar o troco para o Olavo na casa da Paula e do Daniel eles estão conversando seu Linel chega lá nervoso e diz que não sabe nem como falar mas eles vão acabar vendo eles mesmo e isso ele mostra um jornal para o Daniel e o Daniel lê a reportagem da foto da Paula bem grande porteiro vê irmã ameaçando irmã gêmea antes da morte dela Paulo vê aquele jornal se desespera e diz é o porteiro daquele hotel lá da Lapa eu não acredito está aqui dizendo que ele me ouviu ameaçar a Thaís de morte mentira é mentira isso é mentira eu não matei ninguém eu não matei ninguém Paula se desespera e diz Daniel vamos por a culpa da morte da Thaís em mim e esse foi o capítulo narrado do dia o que vocês acharam hein gente escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela e não esqueça se você gosta da novela Parei Estropical se inscreva agora no canal e ative o sininho porque assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor não esqueça do like e dos comentários porque são super importantes muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí Legenda Adriana Zanotto